Cadê a minha preta, pretinha? Bota a preta e a pretinha. Ahn... E ela é... E aí, já tem que virar. Preta, preta, pretinha. Olha a voz aqui, gente. Preta, preta, pretinha. E ela é... Preta, pretinha. E você é a tia brinjelinha. E você é muito bonitinha. E por outra, é muito bonitinha. Preta, preta, pretinha. Você é a mulher mulherinha. E você é muito bonitinha. E nasceu lá em um bonitinho. Preta, pretinha. E nasceu lá em um bonitinho. Abra a pobre a janela e beber o sol nascer. Abra a pobre a janela e beber o sol nascer. Eu sou um passado que vivia voando. Viva voando. E você nunca vai parar. Ai, 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 saudade. E não venha me matar. Ai, 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 saudade. E não venha me matar. Abra a pobre a janela e beber o sol nascer. Abra a pobre a janela e beber o sol nascer. E ai, 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 ai. E você é a tia do Felipe E nasceu na Emulia E você era muito bonitinha E depois foi do sofá Sofá, 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 sofá Sofá, sofá, sofá Corta, 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 corta Essa é censurada